Me evite os novos arcas, é a nova lição Me evite os novos arcas, é a nova lição Me evite os novos arcas, é a nova lição Isso até desempenho num pés aqui num pequeno Deus nos fez gigantes, por isso somos filhos eternos Como o rei da vida derrotamos todos os golias Isso nós fazemos no pé desse jeito todos os dias Temos o poder pra derrotar todos os demônios Se Deus é por nós o resto, o resto já passou dos sonhos Mais do que vencedores, porque assim Jesus fez Nós clamamos esse nome e caem mais do que Deus Nós crescemos não no corpo, mas sim no espírito Nós somos ricos, ninguém muda isso, já tá escrito O mundo é grande e lá se encontram muitos perdidos Mas com o poder divino todos ficaram vencidos Não queremos glórias, porque isso é só pra Deus Só queremos em vida eterna e morar com Ele nos céus Nada que nos para, nossa vida nem é cara Façam dois por uma linha mesmo, mas aqui nem tem caia Cabe! Faço ligação diretamente com Deus Minhas orações, minhas pregações Sempre a falar que Deus é a solução Qual é a tua way? Seja verdadeiro Cada passo que nós demos paramos com muito Não complica o resto Sai da frente, chegaram os grandes combatentes Aqueles que dizem que eu, ou larguei o mundo Nova criatura, sou o filho de Deus Levamos a palavra por cima do instrumentão Veja só, muitas vezes vão acontecer Cantamos pra Jesus, tu cantas, sei lá Essa é a diferença entre o mundo e Jesus Mundos paralelos, já chegou ao fim Ou sei que és capaz Bem-vindo a nova arca, é a nova lição Tudo que eu te trago tu o dizes não Já pensaste quantas vezes tu disseste não? É momento certo para a tua reflexão Não reclama quando o monte dar a comissão Põe a tua fé em ação Pensa em rei Salomão Quando a vida tem intenção Esquece a tradição Vai à igreja, pelo menos põe-se a pregação Vence o mundo o curso dessa tua pretensão Mensageiros que em ação, a promover libertação Força não duvida, é tipo de decepção Tempestade vem e cai por causa da unção Como eu sou cristão, tenho a proteção Reconheço o folho e dado a tua idade mão Estou andando nesta rua sem pregação A melodia toca, o povo não se cala Todo mundo canta, todo mundo canta É medo, só! É medo, só! Aplausos